Apresentando para vocês os professores aqui à frente, o mestre Walter dos Santos, Kodansha VII Dan, também membro da diretoria regional, ele ministra vários cursos, inclusive o curso de ética filosofia e escórdia judô aqui na região, preparatório para o exame de graduação, como esse que vocês vão fazer hoje, que é Fundamentos Técnicos. Mestre Antônio Roberto Coimbra, sexto Dan, que é o responsável por essa atividade, esse curso, Fundamentos Técnicos, um curso muito importante, que ele compreende toda a base técnica do judô. Professor Regis Canto, também aqui já ministrou o curso aqui na região. E o professor Vicente, ele já, o último curso de Fundamentos Técnicos, eles ministraram para a gente aqui. Sempre estão presentes, estão bastante atualizados, sempre colaborando com o professor Correio. A gente quer, mais uma vez, agradecer a vocês por essa participação e esse apoio dessa atividade. Queria também mandar um abraço ao oficina Dermir Xavier, que está ali, Guaratinguetá. É um curso obrigatório praticamente em todas as graduações, desde o Xodan, que é o primeiro dano, até o quinto dano. Todos que têm que submeter a exame de graduação. Primeiro ou quinto. A oportunidade de um curso, ela é das coisas mais maravilhosas que tem na vida. Você vai ouvir de alguém aquilo que, provavelmente, você ou não conhece, ou se conhece, está pronto para aprender um pouco mais. Então, qual é a postura do aprendiz, do estudante, ou aqui, daquele que quer aprender o judô? É observar as nuances, os detalhes das explicações. Olá, amigo Esporte 10. Estou aqui na Academia Calazans Camargo, no curso oficial da Federação Paulista de Judô, de Fundamentos Técnicos do Judô. Estou aqui com o mestre, sétimo grau, Walter dos Santos, e o mestre Antônio Roberto Coimbra. Sr. Coimbra, o senhor que é o docente responsável por esse curso, fala para nós aqui, para os telespectadores de Esporte 10, qual que é a importância dessa atividade para preservar a base técnica do judô. O curso de Fundamentos, ele é voltado para aqueles que estudam e querem conhecer, e para aqueles que competem. É uma ferramenta a mais que o atleta tem, para poder ter o seu desempenho. É necessário se empenhar para conhecer, e para poder desempenhar. E esse curso é de vital importância. Então, nós estamos aqui com professores, vários professores, inclusive o mestre Walter dos Santos colaborando, sétimo grau. O professor Walter dos Santos, que é o mestre docente do curso de Ética, Filosofia e História do Judô, já ministrou esse curso no primeiro semestre. Também, como esse curso de Fundamentos Técnicos do mestre Coimbra, são cursos obrigatórios, exigidos pela Federação do Judô, para aqueles candidatos que vão submeter a exames de graduação, de dança, mudança de dança, aumento dos danças da faixa preta. Vocês vão acompanhar esse treinamento. É isso aí, amigo do Esporte 10. 10 vezes mais esporte para você.